Oi gente, tudo bem? Bom dia, bom dia! Ah, já começa a esfriar, a gente já começa, né? Sentir a garganta. Tá frio! Hoje, acordei cedinho aqui, peguei um cafezinho, falei pega não pega a mantinha. Já estamos aí com 13 graus lá fora e o Nascer do Sol hoje tava lindíssimo, quem viu aí? Levanta a mão. Ó, eu tenho hoje pra mostrar pra vocês um negócio muito, mas muito legal. Coisa esse, né? Que eu acho que vai ajudar bastante na questão de limpeza. Ajudar no sol, né? Gente, eu tô olhando aqui, tem tanta coisa pra mostrar esse mês. Tanta coisa! Fiquem aqui comigo toda quarta-feira e sexta-feira por volta dessa hora de seis, seis e meia da manhã. Cedinho. E no final do mês a gente tem o nosso sorteio. Então, né, participem também porque depois não tem como não tem o que fazer com esse monte de coisa que eu mostro aqui toda semana. Duas vezes por semana já há mais de três anos. Vai pro quarto ano, se eu não me engano. Aqui no portal minha. Bom, mas vamos lá. Primeiro que eu achei muito legal, gente. Tudo que tem é... Tudo que facilita o SODI já chama a minha atenção. Facilita a limpeza. Deixa eu virar aqui a câmera pra vocês verem a embalagem certinho. E se vocês acharem legal, dá uma procurada lá no Dyson, tá? É um produto do Dyson. Aliás, todos eles de hoje são do Dyson. Olha só isso daqui. Todo mundo aí tem a cozinha, tem essa parte aqui de trás da cozinha e que quando a gente vai olhar pelo menos aqui em casa, a gente acha que tá sempre limpinha, não fica daquelas negócio de massa de tomate lá, né? Mas vai indo, vai indo, vai indo e quando você vê e fala assim, meu Deus! Como que isso ficou sujo desse jeito? Pelo menos aqui em casa é... De vez em quando eu fico assim, gente, de onde saiu isso? E aí, é... Limpa essa parte aqui. Só que este plastiquinho aqui, né? Ele não é descartável, né? Você vai deixar ali por um tempo, mas ele ajuda a proteger a própria parede, né? Ou o que tá ali, o material que tá ali. Não dá pra gente falar que é azulejo, porque em muitas casas não vai ser. Principalmente apartamento. Olha aí, ô Ronaldo! Mas você coloca... É tipo um filme assim, que você coloca e ele protege e ajuda a... A hora que você vai passar um pano, é mais fácil. Isso aqui tem que ver direitinho de que forma que é a sua parede neste lugar aqui da casa, da cozinha. Né? Aqui em casa, no outro apartamento também. É meio com desnível, assim, sabe? Bom dia, bom dia! Então, é ruim de fazer soja, porque você passa um pano, os recôncavos ali, tipo, a partezinha que tá, né? Dentro não sai, você tem que ficar ali ou pegar uma escova. Então, este aqui ajuda bastante. Mas tem que ver se vai ficar certinho. Dá pra cortar, né? Não tem problema nenhum. Ele explica exatamente como você vai fazer. O número tem que tá limpinho. Depois você vai cortar do tamanho que você quer, passa um borrifador ali com água. E aí, depois você vai colocando o filme ali, né? Enquanto você vai tirando o ar. Deixa eu ver o que mais tem aqui. É, são duas camadas. Uma você coloca e a outra você vai tirar, né? É, que mais? Protege a parede da cozinha do óleo. Do óleo. Que legal, né? Aí tem esse tamanho grandão aqui de 90 por 40, mas você pode, né, trocar o... Trocar não, né? Cortar. E aí ele fala assim, serve pra grudar na parede ao redor do fogão a gás. Ou na pia, pra evitar sujeira do óleo mantendo a parede limpa. O produto possui duas lâminas sobrepostas. Então, portanto, ao sujar uma lâmina... Ah, sabe o que eu tô, né? Ao sujar uma lâmina, você vai colocar as duas, né? Fora as duas, tem mais uma, o papel que você vai tirar. Então vai ter duas camadas. Então assim, deixa as duas camadas lá. Sujou numa forma que você, tipo assim, ah, não vale a pena mais, né, tipo, passar pano. Você tira uma camadinha dali, né? E aí vai ficar ainda a outra camada lá. Legal. É uma lâmina econômica e conveniente. Possui um adesivo pra retirar a lâmina facilmente. Pode ser limpo facilmente com detergente, caso se suje. Pode ser cortado de acordo com o espaço onde deseja colocá-lo, né? Muito legal. Aqui vem, ó, azul e o amarelinho pra mostrar aqui. Você vai tirar esse primeiro papel de cima, né, vai passar o paninho ali, tirar o ar. e depois sujou de uma forma que você, assim, hum, hum, agora tá bom, né? Já cumpriu a função dele. Você tira um deles dali de cima. E aí vai ficar com mais um. E aí depois, quando realmente você vê que não tem jeito mais, aí você tira tudo e se você achar legal, valeu a pena pra você, você coloca outro produto lá. Achei muito legal. Achei no Dyson, nessa parte de cozinha, de geladeira, tinha lá, né? E agora vendo que tem duas camadas, achei mais legal ainda. Ele tá dizendo que é mais ou menos três meses, tá? Trocar a cada três, quatro meses. Se não for usado por muito tempo, poderá ficar com a cola marcada. Então, se deixar por muito tempo, não é legal, né? Então, três, quatro meses. É claro, né? Não deixar em contato direto com a chama, vai pegar fogo, sim. Evitar expor o conteúdo, hum, limpando. Bom, o resto é não utilizem parede de barro compensado decorativo ou vidro. Mas a maioria não é, né? Evite usar em superfícies irregulares. Aqui, isso aqui que é ruim. Evite usar em superfícies irregulares. Então, assim, aqui em casa acho que não vai rolar, não. Porque é bem irregular. No apartamento que eu morei antes também era do mesmo jeito. Então, dá uma olhadinha antes se você acha que vai colar ou não na sua parede aí da cozinha. Outras coisas que eu tenho pra mostrar aqui pra vocês e eu adorei isso aqui. Eu vou abrir aqui pra gente poder ver direito. É um material que é tipo aquele... É um material que usa muito pra coisa de camping, barraca. E ele está naquela parte de... Agora, essa parte de correio de você enviar alguma coisa está crescendo bastante, né? Porque muitos japoneses estão usando bastante essa questão de Merucare, né? Esses aplicativos que você compra, vende, você mesmo vende, você mesmo vai lá comprar de outra pessoa. Então, no Dyson e no Seria também está tendo bastante coisa nesse sentido de ajudar a facilitar esse trabalho de correio. Ó, tem este... Achei que fosse tipo uma bolsinha menor. Um pedaço tem de pano que é aquele pano tipo bolsa, né? Bolsa Eco Bag. E ele tem esses poquetos aqui, dois poquetinhos e tem esse espaço pra você provavelmente colocar alguma caneta aqui. Vamos já olhar ali uma caneta e aqui tem um outro poqueto maior, né? Pra que serve isso? Pra você pendurar, né? Que tem os dois negocinhos aqui pra você pendurar e ficar assim pra você guardar esse tipo de material tipo estilete, tesoura, essas coisas que você vai usar pra, né? fazer envio. Não cabe um tepo aqui, seria legal se houvesse também aqueles tepos, né? De você passar na caixa, mas não vai caber. Vai precisar de algum outro lugar. Mas isso aqui pra você guardar os komono, coisinhas pequenas, né? Pra... Aqui tá numa porta, né? De repente você pode usar aqueles ganchinhos, né? Que vende... Sabe aqueles ganchinhos que vende com magneto? Que é imã? Você coloca na porta de ferro de casa, né? Coloca ali e deixa esses utensílios assim, né? Pra porta. Quando chegar alguma correspondência, alguma coisa já tá ali o estilete, já tá ali o que você precisa usar, tesoura, o que mais? Bom, cola. Essas coisas assim. Legal, né? Colocar na porta eu achei interessante agora, porque chega alguma coisa, você tem que ir lá na cozinha pegar o estilete ou aonde você guarda e aqui dá pra gente colocar na parte de cima da porta também, né? Pra... Pra as crianças não pegarem e aí o encanto. O encanto, quando chegar alguma correspondência que você precisa colocar seu encanto lá, deixar já aqui vai ficar organizadinho. Agora, achei legal. Um dia... Nádia, o sorteio, peraí, deixa eu falar. O sorteio vai ser do dia 28, então dia 24, não, 6. Dia 26. Eu preciso que você esteja aqui colocando. Estou no Japão, quero participar do sorteio. Semana que vem! Nossa! Acabou muito rápido o mês. Bom, mostrado isso aqui, tem uma outra coisa de correio também que eu achei muito legal, que é uma bolsa. Uma bolsa para carregar encomendas, assim, em geral. Ela custou um pouquinho mais cara, essa bolsa, custou 200 ienes. Vamos ver como ela funciona. Porque, pelo que eu vi, ela não é uma bolsa igual, tipo, essas eco bags, não. É uma bolsa diferente. Ó, vem com um elastiquinho, você tira aqui, muito bem feitinho. Esse material é muito resistente, né? Ó, ai, que legal. ela é assim. Hum, isso aqui aguenta bastante peso? Isso aí não, hein? Tem, é, né, essa pita aqui para poder segurar. E olha só, tcharam, é uma bolsa diferente, não é igual uma eco bag. Ó, porque é só para você, raçando daqui, né, tipo, você colocar alguma coisa aqui no meio, né, colocar alguma coisa aqui no meio. Seja um, aqueles pacotinhos, né, de, que você quer mandar, mandar pelo correio, alguma coisa, algum panfleto que você deixa na porta, aqui eu peço um, o mercado pelo panfleto. E aí então, tem que deixar na porta, né, para eles virem buscar o panfleto. Então, né, é porque eles já dão isso aqui, né, um negócio parecido. mas é isso, né, se você quer levar alguma caixa, comprar alguma caixa, então, assim que você vai, é, levar esse tipo de, de material. Então, não é uma bolsa que você vai guardar dentro, é só uma forma fácil de você carregar alguma coisa, por exemplo, caixa de papelão, ou uma caixa mesmo que você queira, né, colocar, ou na porta, deixar alguma coisa na porta, né, achei muito legal. Tcharam! Eu, quer dizer, agora a gente liberou as apostilas para os alunos, né, então, quem está no curso de japonês, eles podem, os alunos podem fazer o pedido das apostilas físicas. Então, ultimamente, eu tenho ido muito no correio e levado caixinhas, né, caixas mais ou menos desse tamanho, dessa finura, para poder mandar para os alunos. Hoje, já tem mais envio. Então, todo dia tem que levar cinco, seis caixas. Isso aqui, né, vou experimentar, para ver se funciona legal. Gente, o último que eu tenho para mostrar, eu achei super legal, parece ser uma fita, mas não é uma fita qualquer, né, ela é uma fita que você vai, ela destaca, ela não deve vir muita fita aqui, né, mas é o seguinte, imagina que você tem, né, vou mostrar aqui, você tem, isso aqui é uma carta, tá, aqui é a abertura da carta, e ao invés de você passar um, um durex, aqui, uma fita, para poder fechar, você usa, essa fitinha aqui, vamos, vou experimentar, essa aqui eu vou abrir, gente, não tem como entender, ó, ponto negativo, foi abrir, o negócio já arrancou o pedaço, bom que vai ser para a gente testar, e aí então, vai estar sem o design, aí a próxima pessoa que ganhar o sorteio vai vir, então olha só, é uma fita, cortei um pedaço, né, tá faltando só os gatinhos daqui, e aí, você vai colar essa fita inteira, na parte que você quer fechar, como se fosse uma fita mesmo, ó, vou colar aqui, ficou até maior do que deveria, então ó, colei, fechei a minha carta, fechei a minha encomenda, né, tá aqui, fechadinha, aí que eu, ah, já tá, hum, tá aqui, né, e aí então, quem for abrir a carta, ao invés de arrancar e sair tudo, ela vai tirar só essa parte do meio, tá vendo aqui, deixa eu começar, ó, ela destaca e abre assim, aí consegue abrir, tcharam, então assim, é interessante, mas testando agora, eu achei a cola muito fraca, bem fraquinha, e assim, se for alguma coisa pesada, já dava pra ver que ia abrir, então, é fofinho, se não for pra uma coisa assim, muito importante, né, um documento, alguma coisa que, realmente ali, né, você não quer que ninguém abra, não pode violar de forma alguma, não é legal, né, mas se for assim, pra você escrever uma cartinha pra alguém, e as crianças e os adolescentes, escrever uma cartinha, é fofinho, né, porque quando abrir, vai abrir bonitinho, nada melhor do que a gente testar, né, vocês verem alguma outra que não seja tão fraquinha assim, pode ser que seja mais interessante, mas essa aqui, pra poder, é, né, uma coisa importante, ó, ela não cola muito bem, não usaria, pra uma coisa importante não usaria, tá aqui, e é isso, pessoal, semana que vem, não, é sexta-feira, só de volta, né, tem mais alguns produtos pra mostrar, não, tem mais, não, tem muito produto ainda pra mostrar, tá acabando o mês, mas tem, a prateleira ali ainda tá cheia de coisa, pra poder trazer aqui pra vocês, ótimo dia, né, hoje aqui parece que vai ter um bom, um bom tempo, mas tá um pouco, né, samui, então, kiyotsukite kudasai, e a gente se vê na sexta-feira, ou então lá pelo Nihongano, que todo dia eu tô por lá, matadei, bye bye.